Agora na mesa, Grilo abrindo o jogo para Tatu. Grilo e Tatu na mesa. Grilo e Tatu na mesa, Grilo e Tatu. Grilo e Tatu na mesa. 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 Música Música 1 a 0 tatu em cima de grilo Vamos para a próxima Grilo abriu a partida para a tatu E vamos para o jogo, tatu segue matando bola Eita, a fortaleza está no ataque para o 4 E vamos para o jogo, tatu segue matando bola Eita, a fortaleza está no ataque para o 4 Me dê força mamãe Eu ainda acho que eu dei mais trabalho que tu tá dando Não é não, Gris? Não é não, Gris? Tá tudo com grande chance de fechar o jogo, passou a bola! Grilo tem chance de voltar pro jogo Vou voltar pra casa Também Viu, chão? . 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 um a um e partir para o desempate, um a um, vamos para o desempate, partindo agora por tudo ou nada, Tatu e Grilo, Tatu abrindo a parceira para Grilo, depois de um vacilo. Eita meu parente Paulo, dois não pensou, aí ele, 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 ele É, agora vou lhe dizer, dê uma chance pro Grilho. Não pode dar chance pra esse rapaz. Dê uma chance pra Grilho voltar pro jogo. Dificilmente ele não mata. Com chance de dar o capote é aniversário. Ele que sobrou o caprinho, rapaz. Capote, não acredito. Ele travou a câmera doidinha na última tacada. Ô, capote. Ele ganhou porque o rapaz deu pra ele. É, Pedro, esse não tem gafanhoto que resolva. Ele chegou lá de trás da 10. Chegava aqui no biquinho, Grilho, ia provar só o doce. Aqui só se deu um leão. Pra esse Grilho aí não tem bagulho que dejeita agora. Não tem inseticida, não é? Não tem inseticida, não tem veneno, não tem nada. Mas o máximo que você vai olhar, o máximo que você vai ser viado. Ele é um veículo. Olha, esse leão se senta, lógico, rapaz. E esse jogo é valendo vaga pra semifinal. O que você vai olhar, o Tati não vem? Apaixonado! O que você vai olhar? Você tava na sofrera, não tá? Na sofrera, o cara não veio. Virou o Otávio Tava deitado, tu viu como é o teu moral? E o Otávio deixou uma Rapaz, a Branca deve ter ficado Uma fera Grilo virou o jogo 2x1 passando pra semifinal De capote, são 7 bolas Na mesa O homem joga muito, não pode brincar com ele